Bom, vamos falar sobre um outro personagem nessas eleições municipais, que é Datena Josias. Hoje tem uma reportagem interessante aqui do TAB, na nossa coluna TAB aqui, falando um pouco sobre a participação do Datena nessa disputa em São Paulo. Todo mundo dizia, todo mundo dizia, o Datena vai desistir. O Datena vai desistir na primeira semana, o Datena vai desistir na segunda semana. Estamos aí, há cinco dias das eleições, o Datena segue na campanha. E ele falou, eu sou o candidato a prefeito de São Paulo e vou até o fim, foi o que disse. E ele não desistiu, pelo menos hoje, né? Terça-feira, dia 1º de outubro, ele ainda está no pleito, está aqui, está na disputa. Mas, no entanto, ele foi derretendo na campanha, foi derretendo nas pesquisas. E hoje ele amarga a quinta posição, o TAB Atamaral conseguiu se descolar dele. E a história do Datena, acho que nessa campanha é muito interessante. Essa reportagem está bem interessante aqui, falando sobre a cadeirada, as selfies. E até teve o choro aqui, né, Josias? Acho que isso marcou demais também a campanha de Datena. Como é que você avalia aí Datena nessa disputa em São Paulo? É, o Datena, ele cometeu todos os erros. A campanha dele parece que estava rechida pela lei de Murphy. Aquela lei segundo a qual, se algo pode dar errado, dará errado. No caso do Datena, tudo deu errado, né? Ele primeiro saiu de uma parceria que havia celebrado com a Taba Atamaral. Você se lembra, Fabíola, que ele entrou nessa campanha para ser o vice da Taba Atamaral? Deve estar arrependido, porque a Taba agora está tendo um desempenho melhor do que ele. E, eventualmente, essa parceria poderia até funcionar. A Taba poderia estar até mais bem posta nas pesquisas, né? Aí ele vai para um partido que não existe em São Paulo. O PSDB é uma cova na qual os seus dirigentes jogam, se dedicam a jogar terra em cima. Tudo que pode ser feito de errado, eles fazem. Inclusive, atrair o Datena para a legenda, de tal sorte que ele traísse o compromisso que havia afirmado com a Taba. Ele não gosta dessa expressão, traição, mas a Taba já usou. Ela se sente traída. Então, atraíram o Datena, ele traiu a Tabata e virou candidato. Fizeram um programa em cima do joelho e ele, nas sabatinas, disse que aquele programa não valia nada, que ele tinha a convicção de que aquilo não poderia ser implementado. E aí passou a declarações desencontradas na sabatina mesmo do UOL e da Folha, ficou entendido que o programa do Datena era nada. Era uma ficção, ele próprio reconheceu. E depois, percebendo que ele estava definhando na pesquisa, ele protagonizou o ato mais, ou um dos atos mais extravagantes dessa campanha, para utilizar uma palavra delicada, que foi desferir uma cadeirada num dos seus adversários. Ele deu uma cadeirada no Pablo Massal. Não há provocação que justifique semelhante procedimento. E depois ele tentou capitalizar, assim como fez o Pablo Massal. Ambos tentaram capitalizar aquela cadeirada. Um fazendo pose de vítima, o outro fazendo pose de valentão, que exercitou um hipotético direito à legítima defesa. Ambos se deram mal. O Pablo Massal estacionou nas pesquisas, ficou evidente que não havia no projeto do Pablo Massal nada além do vale-tudo. E o Datena também passou, você utilizou uma expressão agora que é muito apropriada para o caso dele, Fabíola, ele passou a derreter na pesquisa. Já estava caindo antes da cadeirada e migrou para um patamar abaixo dos dois dígitos, migrou para a casa de um dígito e dali não saiu mais. Então, realmente, é um projeto, Fabíola. Ele próprio falou, a certa altura, acho que eu entrei na eleição errada. Lá atrás, quando eu tive a oportunidade de disputar o Senado, eu tinha maiores chances. E ele deu um bom diagnóstico. entrou na eleição errada, pela porta errada, no partido errado, com as companhias erradas e não havia outra saída ou outra possibilidade, se não, dar errado.